Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você gosta de tecnologia tem certeza que você vai ficar doido nesse vídeo, afinal de contas eu vou estar mostrando um pouquinho da tecnologia que vem com 2018 Tesla Model 3 Long Range. Então se gosta de vídeo desse tipo aqui, já faz o que? Deixe aquele like, se inscreva se ainda não for inscrito e importantíssimo, se estiver vindo para Orlando querendo comprar o seu carro, fale comigo direto na minha loja, que é aqui ó, King Motors, todas as informações, inclusive o WhatsApp, estão aqui na descrição desse vídeo. Então também comente, nem que seja uma vírgula, isso ajuda demais o canal, já que a gente está voltando com tudo agora, estou organizando a agenda dos próximos dias, fiquei a partir do dia primeiro postar vídeos diários, só que ainda estou organizando, mas vem muita novidade por aí, então pode confiar, agora sim, sem mais relação, para o vídeo. Olha só que carro mais lindo, literalmente uma maçã do amor da tecnologia, mas fala sério, como eu tinha falado para vocês desde o início, isso que é um 2018, Tesla Model 3 Long Range, Long Range porque ele promete fazer 340 milhas com uma carga completa. Anderson, quanto que é 340 milhas em quilômetros? Para quem quer saber, só fazer 340 vezes 1.6, quem for amiguinho aí, comenta aqui nos comentários, quanto ficaria isso em quilometragem, tá bom? Questão de consumo, na questão de eletricidade, Anderson, aumenta muito o consumo da casa carregando um carro desse, isso vai depender bastante do seu uso no dia a dia, mas vamos que você carregue o carro, sei lá, de carga completa, quem sabe 3 vezes durante a semana, 2 vezes durante a semana, isso vai dar em torno de seus 40 a 60 dólares por mês, isso dependendo da localidade onde você está, não esquecendo que a eletricidade, o custo dela é variável dependendo de região para região, mas nesse modelo 3 é muito legal, embora seja um carro, vamos dizer assim, de entrada da Tesla, ele tem muita tecnologia, só que a ideia desse vídeo aqui vai se mostrar a parte de tecnologia, como eu havia falado desde lá do início, então por isso, vamos aqui para dentro do carro e outro dia eu faço um vídeo mais completo, mostrando outros detalhes desse brinquedinho aqui, olha só, primeiro lugar, tem que deixar claro para vocês, que vocês vão ver de botão no carro somente esse aqui, esse outro, que na verdade ele é direcional para a esquerda, para a direita, você pode pressionar ele e rotacionar também, o mesmo acontece do lado direito, abrindo um pouco mais a imagem, aqui a gente também tem o limpador de para-brisas, pisca, e aqui do lado direito a marcha, igual da Mercedes, sabe, ela é ré para cima, neutro, uma vez para baixo, uma vez para baixo drive, que é o modo dirigir, e quando você quer parar, modo park, ou parado, que o pessoal fala também, é esse botãozinho aqui, só pressionar ele, ele já entra no modo parado, como o brasileiro gosta de dizer, nesse carro já você pode utilizar o seu celular para poder comunicar com o sistema e funcionar como se fosse a chave dele, ou um cartãozinho como ele está simulando ali, está dizendo para colocar o cartãozinho aqui no dash do carro, e ali ele vai estar ok, já para que você possa dirigir, não estou com o cartãozinho comigo, mas vou achar uma forma alternativa aqui, o cartãozinho está na bolsa da minha amiga Fernanda agora, então não tem como eu estar mostrando em detalhes, o mesmo é esse que é um carro disponível da loja, então vocês vão ter mais informações nos próximos dias sobre se quiser comprar esse carro, inclusive em questão de preço, vou estar falando de forma por cima aqui, já que eu não sei o valor dele exato ainda, está bom? Outra coisa que, como eu estava falando, botões que vocês vão ver são somente esses aqui, que são pouquíssimos, o resto para você abrir o porta-malas, o porta-malas dianteiro e o traseiro, é tudo aqui pelo sistema, gente, só pressionar aqui, por exemplo, aqui, abrindo, tudo no botãozinho, olha que coisa linda, e fechando, é só pressionar aqui, ele vai fechar, então o mesmo acontece com o porta-malas traseiro, o carregador é naquela portinha lá atrás, é só pressionar ali, ele desbloqueia também para que você possa colocar o carro a carregar, aqui tem a rádio tocando, vou baixar um pouquinho o volume para não dar problema de direitos autorais, e nessa tela aqui você faz tudo que for comandos do carro, inclusive a parte de ligações, aqui tem algumas informações, aí, configurações totais do carro, aí, controles do carro, aqui está o nome da Fernanda ali, que ela estava dirigindo ele agora há pouco, até mesmo os retrovisores, você pode rebater, pressionando aqui o botãozinho, olha isso, sistema de não bloqueio para crianças, enfim, várias configurações, inclusive de câmeras, ele tem o sistema de dashcam, que é o que? Quando você está dirigindo, ele fica gravando a parte frontal e a parte traseira, se vir a acontecer alguma coisa, você tem como capturar essas imagens gravadas, só que um detalhe, para que você tenha acesso a essas imagens gravadas, você deve ter um pendrive conectado no carro, para que ele esteja gravando o conteúdo naquele pendrive, tá bom? Agora, aqui são várias e várias e várias outras funções, desde a questão de upgrades, que isso é importantíssimo mostrar para vocês, olha só, upgrades é o quê? Por exemplo, se eu quiser que o carro faça tudo sozinho, tem muitas pessoas que pensam que o Tesla, desde o padrão, ele já vem fazendo todas as funções, dirigindo sozinho do ponto A ao ponto B, e não é assim, você tem que comprar pacotes, caso o seu Tesla não venha com esse pacote já comprado pelo primeiro dono, você deve comprar, você pode pagar 199 dólares por mês pelo serviço, entendeu? Ali, dele poder dirigir sozinho, ou você pode também, deixa eu ver aqui, pagar uma única vez, deixa eu ver se ele está mostrando aqui, ele não está mostrando aqui agora, gente, mas ele tem como, deixa eu ver aqui, ele não está mostrando agora, mas tem como ele comprar, como você comprar pela única vez, pagar a única vez de 10 mil dólares, para ele ter acesso a essas funções de forma completa. Eu vou fazer um vídeo e mais detalhes sobre isso nos próximos dias para vocês, explicando em detalhes mesmo de valores, que eu sei que vocês vão ter curiosidade sobre isso, tá bom? Então, aguardem que nos próximos dias eu vou gravar sobre essa parte, só quero falar mais sobre a parte de entretenimento e outras coisas legais que esse carro aqui tem, e que tenho certeza que vocês vão gostar demais. Quem gosta de cantar no chuveiro, pode cantar além de no chuveiro, também no seu Tesla, já que ele tem um botãozinho aqui, ó, de karaokê, você escolhe a música que você quer cantar, ou o estilo musical, que você vai meter o gogó e vai começar a cantar aqui no carro. Vamos ver se eu pego qualquer música aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Só que eu não vou deixar a música tocando alto aqui, para não dar problema de direitos autorais, tá? Ó, mas começou, é isso. Vou botar um pouquinho aqui da musiquinha bem baixinha para vocês ouvirem, ó. Baixar para não dar problema de direitos autorais, enfim, já viram como funciona o GPS. Aqui você faz a sua festa, vai se divertir, legal. Além disso, nós temos algumas outras funções de rádios, aqui ó, todas normais, algumas que não têm carros normais, que não sejam o Tesla, porém, também temos outras vantagens a mais. Olha isso, arcade, quem gosta de jogar? Vários jogos para você jogar, inclusive, esse joguinho aqui, ó. Pimba, você pode jogar ele, vamos ver aqui se ele vai liberar. Pronto, liberou aqui. Você pode jogar ele de uma forma diferente, não vai usar um controle, você pode também usar um controle, mas nesse jogo exclusivo aqui, você vai dirigir o carro e o joguinho ali, ó, vai movimentar o carrinho que você está dirigindo. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó, botar um player, selecionar um personagem aqui. Deixa eu botar o carro um pouquinho para frente, tem um caminhão querendo passar. Opa, talvez o caminhão vai conseguir passar. Consegue, consegue. Então, está de boa. Então, escolheu o player, aí, e o modo para você jogar. Ele vai fazer o carregamento. Olha isso. Deixa eu botar um pouquinho de volume aqui no jogo. Tem o caminhãozão passando aqui do meu lado agora, gente. É por isso que eu estou numa travada para poder falar. Mas aqui, ó. Pronto, vou dar um continuar. Olha isso, que legal. Tá, aqui está falando sobre como jogar start. Ó, olha isso. Ó, vai começar. E eu controlo aqui, ó. O personagem, conforme eu vir o volante, ele vai dirigindo. Olha que interessante. Tecnologia. Isso não é bruxaria, isso é tecnologia. Fala sério. Enfim, vou fechar essa parte aqui para vocês. Ver algumas outras coisas que eu acho legal. Isso aqui de jogo é legalzinho e tal, mas eu também não lembro como fechar aqui. Deixa eu dar um pause. Aqui, ó. O X que apareceu lá em cima. Ó, X. Fechou. Então, tem vários jogos aqui para quem gosta se divertir. Legal. O Tesla tem muitas vantagens. Está pedindo para que coloque o cartãozinho aqui. Mas não é isso que eu vou fazer agora. Enfim, partindo para a próxima coisa que eu acho legal de compartilhar com vocês. Parte de filmes. Você pode assistir o seu Netflix, o seu YouTube e algumas outras plataformas aqui. Toybox eu acho legal demais. Por quê? Toybox, olha só. Eu vou tentar ser rápido aqui. Outro dia eu vou fazer um vídeo em detalhes dessas outras pontinhas aqui que tem para mostrar. Afinal de contas, é muita informação que o Tesla passa para nós, vindo do mundo da tecnologia. Ó, o Light Show, eu vou ver se outro dia eu faço um vídeo só do Light Show, que é um show de luzes que o Tesla faz com os faróis dele, tocando uma música alta, abrindo e fechando os retrovisores, o vidro. Enfim, ele faz um show de luzes. Só que tem uma função aqui chamada Emissions. Eu até vou botar um pouquinho de zoom para vocês verem um pouco melhor. Emissões. Então, emissões é o quê? Você pode escolher o barulhinho de pum. Eita! Para quem está do lado direito. Ou para o motorista. Ou para quem está sentado lá atrás. Ó, então ele direciona onde vai ser o barulho. Eita, esse foi forte. E ele está de forma randômica. Mas tem que você escolher o tipo de pum que o carro vai soltar. Olha isso. Olha isso, gente. É muito fora da realidade. Tesla tem essas diferenças, né? Mas também tem esse aqui, ó. Que é um outro tipo de forma de se entreter. Você cria música. Você vai montar a sua batida e tal. Então, vamos supor que você está em um trânsito chato. Deixa o Tesla dirigindo sozinho e cria música, sabe? É bem divertido mesmo. Romance. Essa função aqui eu acho legal. Ó. Aqui é uma função romance. Ele fica com o barulhinho aqui de... Ó. Você consegue ouvir bem? Como se fosse... A lareira acesa. E, em alguns casos... Deixa eu ver aqui. Dá um clique. Olha a musiquinha, ó. De Kate Mahari. A musiquinha é pra você fazer aquela... Aquele relacionamento legal com a sua parceira. Com o seu parceiro. Eu estou com uma musiquinha aqui, ó. Dando aquela namorada. Uma películazona preta, né? Enfim, isso eu acho legal demais. Tem algumas outras funções pra você desenhar, por exemplo. Essa aqui, ó. Pra você brincar de paint no carro. Você faz o teu desenho, faz as suas criações. Aqui no modo Marte, ele faz como se o seu carro estivesse em Marte, literalmente. Transformando tudo ali em solo de Marte. Vamos dizer assim, de forma resumida. Santa, época de Natal. O seu carro se torna um trenó. E os outros carros, todos eles têm um pouquinho de interação. Caminhão. Outras coisas assim, mudam pra um clima mais natalino. Também tem o modo Rainbow, que é como se fosse... Ele lembra muito o Mario Kart. Onde você tá dirigindo, ele fica um arco-íris passando assim. E uma musiquinha um pouquinho diferente pra você sentir dirigindo num jogo. É esquisito. Sim, é esquisito. Mas é algo diferente. E, enfim, tem algumas outras funções pra você colorir. Por exemplo, a luz que está interna no carro. Tá em azul. Mas você pode mudar pra alguma outra cor. E até mesmo personalizar a cor do interior do seu carro. Então, realmente, eu acho fenomenal como o Tesla faz algo diferente. Parte de câmeras, como eu tinha explicado pra vocês. Ele tem várias câmeras. E também tem visão 360. Aqui ainda... Deixa eu ver onde fica aquela função. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem... Ele tem uma função aqui. Que é onde eu poderia mostrar o dashcam. Como funciona e mais detalhes. Mas aqui tem algumas outras funções. O dashcam tá aqui. Ó, só que tá sem o cartãozinho de memória. Então, devido a isso, ele não tá funcionando agora. Mas o legal é isso. Ele fica gravando. Ah, tem um detalhe. Se alguém se aproximar do seu carro. Ele tá num estacionamento aqui. Alguém se aproximou do carro. Automaticamente. Ele já toca uma bolona vermelha aqui. E diz que o carro está sendo gravado. E realmente está sendo gravado. Por questões de segurança. Ele também vai te informar no seu celular. Caso você solicite isso. Tem várias e várias funções. Mas outro dia eu vou mostrar a parte de como ele dirige sozinho. E outras coisas. Inclusive, ele tem aquela função que alguns chamam de come to me. Mas o nome é outro que eu esqueci. O carro, se você estiver num estacionamento, por exemplo, do shopping. Deixou o carro lá no estacionamento. Você saiu do shopping. E quer que o seu carro venha até você. O carro venha até você. O carro venha até você. Então, é muito top. Essas funções da Tesla. Enfim. Acho que vocês entenderam um pouquinho do que esse carro aqui proporciona. Pro motorista. Pro piloto. Desse brinquedo. Eu falo piloto porque realmente é um carro que acelera muito rápido. De 0 a 100 km por hora. Ou 60 milhas por hora. Esse modelo aqui em 3.6 segundos. 3.6 ou 3.7 segundos. Então, é um carro que acelera muito rápido. E ainda tem a versão também Performance. A versão Performance é uma versão mais rápida. Ele tem menor autonomia de bateria. Porém, ele é mais rápido. Ele é mais ligadão no trânsito. Na hora que pisou, ele sai rachando literalmente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever se ainda não for inscrito. E aguardar que nos próximos dias eu faça um vídeo bem completo sobre esse Tesla modelo 3 Long Range. Tamo junto. Valeu. Até mais. E tchau, tchau.